e aí meus queridos aqui quem fala gêmeos trazendo mais uma gameplay de wildcraft mano vamos procurar os veados hoje que hoje a gente vai fazer essas três missão a fazer as três a completar as três hoje ver minha esposa que hoje o negócio tá louco hoje eu tô confiando confiante o vídeo não pode ter o vídeo três horas da tarde e eu tô falando hoje vamos ver se esse lado de cá a gente acha agora algum veado aqui tem que ser sozinho se for sozinho a gente consegue estava vendo os vídeos de rodrigo é complicado mesmo ainda mais quando é online né velho medo o rodrigo morria toda hora o gambá não quero gambá não quero quero fazer a missão minha missão o achei só que tá em dois não sei se eu ataco velho e não procurar um sozinho e tem que ter um solitário é a empresa mais fácil de sozinho olha que eu achei e tem esposa a minha esposa é isso minha queridona vem a junto chega junto bora nós dois juntos a gente consegue não dá não dá não dá não dá poxa eu pulei mano a aquilo nem contaria como dando eu consegui pular velho gente eu deito toda hora aqui porque aqui você consegue se recuperar a vida tá vendo aqui você deixa a família e vai caçar sozinho aqui você pede para ele pede ajuda mano eu tô gostando desse jogo mano mas é um pouco difícil demais opa já vejo um sozinho ali não tá sozinho não deixa quieto não tá sozinho será que a gente vai achando sozinho o negócio aqui não fica salvo não tinha que ficar salvo tipo aquele que eu consegui dar um caso do dano que me matou era para ele tá salvo ainda deixa eu ver se ele não fica salvo o lugar da minha morte e minha casa fica faquilada é vamos tentar galera acho que é para esse lado aqui mesmo vamos lá onde eu morri para ver se eu consigo encontrar o que me matou pela lógica que ele vai estar com a vida pouco baixa e aí eu vou conseguir pegar ele né deixa eu ver se eu não sei se eu sou certo nem sei eu acho que eu tô esse lado mesmo se eu não me engano gente arrebenta o dedo no like aí eu tô gostando que vocês estão metendo o dedo no like deixa o comentário aí eu vou responder todo mundo o meu discord tá na descrição aí quiser conversar comigo pode chamar eu respondo todo mundo é uma honra quando algum alguém me chama no no discord para conversar comigo eu fico muito feliz então quiser trocar uma ideia comigo pode me chamar aí responder geral geral eita mano aquilo ali é gigante eu acho que ele não veado não tem um é um búfalo ou o que aquele ali foi por aqui que eu morri acho que não tá muito bom ó foi mais ou menos por aqui mesmo que eu morri galera mas aquele ali é complicadozinho ó aquele não vai dar certo a gente caçar ele não o que a gente acha que lá de cá e isso galera meio que a visão noturna dele sabe o olho achou viado e tem três ele agora que tá complicado aqui acho que foi um desses que me matou galera e aí e aí eu acho que não faço mais de um bando não bata cá e aí o que eu tava com vinte de vida véi o mundo tava com 20 de vida velho que mentira velho tá de noite eu vou dormir de novo amanhecer logo e pronto ele ficar mais bonitinho de noite vamos vamos que a gente tem que conseguir chegar no nível 9 o mais rápido possível tá cheio por aqui ó eu não sei o que que é o bicho pequeno no forro o veado é eu acho que não é o veado não estilo tudo é pedra ali na frente caraca quatro cinco pedras juntas é mas agora eu tô ferrado aqui outro quebrado e deixa a olá olá onde tem um deixa eu recuperar a vida que vou pegar aí mano tô confiante acho que vai dar viu esposa vem comigo esposa vem comigo esposa eu vou pegar ele aqui vai dar e aí e aí caraca velho o negócio quando a gente começa a brigar galera a gente tenta correr e mesmo assim parece que puxa a gente para perto deles aí a gente não consegue deixar a briga tem que lutar até morrer e jogo doido e é da hora até mas é complicado mano eu acho que é ele ali galera sabe euNet eu quero brigar está eu quero brigar me achando lá e lá é ele mesmo também eu acho vô o 18 20 Deixa a gente ir o Life aqui, que a gente vai lá pegar ele. Poxa, eu não vou conseguir matar um, véi. Só tô conseguindo no final do vídeo. Vai, vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Vai, família, vai, 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 vai. que dá mano faltava 6 de life para ele velho poxa vida ali tem dois velho mas como a gente já não tá conseguindo galera se pegar dois a gente já conseguiu não eles ali só fiquem dois mesmo ali não se larga não vamos procurar outro se aquilo ali vai dar problema para a gente a mano tô triste velho não tá conseguindo fazer a missão o som é complicada velho e isso que a gente é nível 8 de mais 100 nível 20 qual vai ser a missão isso aí ó mais dois aqui o povo não me serve no exato caraca e galera vocês estão curtindo aí três vídeos por dia como é que tá sendo aí tá assistindo todos deixando o like em todos o esforçando aí muito pra vocês aí tem que trazer o máximo de vídeo possível pra vocês esse joguinho aqui eu tô achando da hora tô gravando bastante ele mas vou gravar aqui também galera é nada acho que não vai dar para fazer essa missão agora se eu morrer agora é só se eu morrer aqui ó o primeiro que aparece veado aqui eu vou tentar matar se não der se não der peraí se eu não encher aqui um pouquinho porque eu tô encher bastante morrer aqui eu caio fora agora desisto a noite quando eu tô ferro é dois morri morri mas não tem maria mas foi o vídeo de hoje que eu espero que não gostado Arrebente de um like aí, lembrando-nos, amanhã 11h45 Tem vídeo no canal Não se esqueça, até a próxima E é nóis, valeu e fui